Vina Media Bem, seguimos com os nossos conteúdos, temos aqui um aprendiz Eu também sou um aprendiz, aliás, eu acho que eu sou um eterno, ou um eterno melhor, aprendiz Estou sempre a aprender coisas, assim como tu, somos todos, na verdade, porque aprendemos todos os dias Assim como o Amidongadas Meninas, olha o Amidongadas Olha o Amidongadas Bem-vindo, Amidong, bem-vindo de volta ao nosso programa De volta, é sempre um prazer ficar aqui Senhora, depois de quanto tempo, Amidong, que não das assim as caras por cá? Olha, três anos, foram três anos, sem sentir o calor Três anos? Já não sabia o que era sol Não sabia, Natuga também faz sol Faz, e sol daqueles ardentes que queima É, quando está sol lá, está sol a sério, não é? É sim Bem, o Amidong mudou-se para Portugal para estudar Para estudar, é Mudaste-se para Portugal para estudar Mudaste-me, foi o principal objetivo Está a ser até agora Como é que estão a correr as coisas? Estão a correr bem, está tudo na medida do possível, não é? Aproveitei também para continuar a fazer música E por acaso os portugueses, a equipa, pronto, do Conversas ao Sul também, que era um programa destacado Lá falavam muito bem do Tarde Nossa, falavam muito bem da TV Zimbo e dos outros programas Fomos bem destacados afinal, estamos bem Muito obrigada, sim senhora Eu por acaso tenho uma excelente relação com o David Dias Falamos muitas vezes E eu vi-te no programa dele muitas vezes Como cantor e como ator Eu fiz o filme de Natal lá É, tornamos-nos grandes amigos, é Eles trabalham muito bem em prol da cultura africana também Sim, sim, é verdade, é verdade Senhora, e deste tempo, o Amidong, tiveste muitas saudades de Angola? Muitas, principalmente do Pinchu Oh, do Pinchu? Do Pinchu, não é? Quer dizer, tiveste muitas saudades do Pinchu Do Pinchu Qual é a tua fonte do Pinchu, o Amidong? No bairro Prário Oh, gostas do Pinchu, do B.O Do B.O Do B.O Eu gosto do B.O Grande da banda Eu senti muitas saudades do povo angolano Porque transmitem também uma energia diferente E é a minha nação, é o meu povo Então não tinha como não sentir saudades desse povo Eu sei que a cada dia que passa Temos muitos angolanos em Portugal, não é? Sim Mas ter o contato com angolanos fora da Angola Nunca é a mesma coisa Nunca E eu ficava super alegre com os artistas Que por acaso passavam às vezes para visitar É Fazia sempre a questão de estar com eles Para ver se vivia um bocadinho daquilo que estava a se passar aqui Ok Tu Desta forma Ias acompanhando, não é? Exato Sempre tive ligado As diferentes dinâmicas do nosso mercado Exatamente Exatamente Sempre tive muito atento E por tu estás muito atento Tens uma opinião Tenho Qual é a tua opinião? Como é que tu analisas o nosso mercado hoje? Tu saíste daqui Estavam outros artistas a bater E depois já são outros Nova geração Mas a música é isso A música está sempre a evoluir E por acaso Tem melhorado bastante Claramente Estou a ouvir novas coisas Novas ideias Novas musicalidades Tem sido diferente Conseguimos dinamizar Ou melhor O nosso mercado é sem dúvida Um dos melhores A nível mundial Também Eu acho que só nos falta A mesma oportunidade Mas nós Para falar sobre talento Falas de talento A nível de talento A nível de talento Estamos a 100% 100% Temos muitos É a opinião do AMI É verdade É a opinião do AMI Nós estivemos aqui há pouco tempo A falar do prémio Tigre Falámos sobre vários talentos O potencial de talento O AMI Esta música aprendiz Queres falarmos um pouco sobre ela? A música aprendiz Eu gostei muito Parabéns A música aprendiz É uma música que eu criei Mas eu falava sobre a vida de um amigo A vida de um amigo Que estava apaixonado por uma rapariga E pensou que ia ter domínio da situação Mas depois Mas dias tu também na música É inclusive Alguma vez cantaste sobre ti Poucas vezes Poucas vezes Canto mais sobre a vida Será ou queres disfarçar aqui alguma coisa? Pois Não, por acaso vivo mesmo apaixonado A minha vida é essa Vivo apaixonado E tudo o que eu canto É mesmo verdade Às vezes é a vida de algumas pessoas Às vezes a minha é mais Apaixonado? Vives apaixonado? Sim Por quê? Ou por quem? Por ela Por ela? Ah, existe uma pessoa Está ocupado por ação Está Está lá? Está cá Ou está cá Está cá Também acabou de chegar É uma paixão Ah, então a saudade O pincho é outro Ah, entendi Se mais é vivo Se mais é vivo Quer dizer Eu entendi o pincho Ele faz um duplo sentido Não é? Os rappers têm estas coisas Ele dizia pincho do B.O. Está no espeto Estás atento Mas é É isso Eu canto A música aprendiz Eu fiz sozinho Primeiramente Depois mostrei A Edmásia Já tinha o coro feito Ela disse Olha, eu vou interpretar Essa parte do coro Ela estava super apressada Pôs apenas uma voz E fosse embora Eu disse Não, isso aqui não vai dar Para fazer nada Mas eu mostrei a música Às pessoas Às promotores E diziam que a música Estava ótima Então decidi Lançar a música assim E já agora Mandaram um grande abraço Então ela não mexeu mais nada? Já não mexeu nada Só uma lida Uma voz Chegou, cantou Aprendi Ela tem uma voz Sim Olha só Incomparável A música As músicas têm sempre Alguma história por trás Não é? Do resultado final Que nós vimos Exatamente Quem ouve Nunca vai imaginar Que a Edmásia só chegou E colocou a voz e basou É, basou Foi embora Nunca mais lhe tinha visto Chegou, pôs a voz E foi embora Mas é uma boa música É das minhas favoritas Ó, Uami Vamos agora desafiar-te A participar da rubrica Frente a frente Frente a frente Frente a frente Meu Deus Está a pegar fogo Está um edifício A arder E não há mais espaço Tu tens O homem Tu és o anjo Serás o anjo De muitos Exato Terás a difícil A missão De salvar alguns Não poderás Salvar todos Depara-te assim Há um frente a frente Entre duas pessoas E tu tens de salvar Uma delas Uma delas Vamos ver agora Quem é que tu salvas Ai meu Deus Vamos lá Frente a frente Sim Está a arder o edifício Sim Está mesmo a arder Meu Deus Tu tens de salvar Eu vou voltar para a tua Se não morrem todos Eu vou voltar para a tua E tu tens este poder O homem Temos o Old Givuino Temos o NGA Neste frente a frente Quem é que tu salvas E a chama só aumenta É difícil É muito difícil É sempre uma escolha difícil Mas tu tens de salvar o Neste prédio Eu salvaria o O NGA Salvarias o NGA Porquê? Epá Eu e o NGA Agora também Nesta temporada Que eu estive em Portugal Tornámos-nos Pessoas mais próximas Ok Tornou-se mais amigo O conselheiro Acima de tudo Então Não temos uma intimidade Tão forte Mas sempre que nos encontramos É muito bom Não digo o contrário Do Old Givuino Mas Eu consegui Tipo estar mais próximo Do NGA Então o Salvarei é o NGA Salvarias o NGA Muito bem Bom Continua a arder Não é? Epá Continua a arder Isto é sempre a subir E agora? E a cada andar Aparecem novas estrelas Vamos ver qual é a próxima imagem Não acredito E vemos no primeiro andar E logo no segundo andar Temos estas duas estrelas Itari e Elisângela Quem salvariam-se? Não te esqueças que o fogo só aumenta Está arder o edifício Elas duas pegam muito fogo Tu conheces? Conhece Conhece as duas? Conheço as duas Ok Mas eu salvaria a Itari Salvarias a Itari? Porquê a Itari? Porque a Itari é a minha amiga A minha amiga algum tempo Ok Somos da mesma produtora Ah Então eu Tenho que Prontos Eu defendo a minha bandeira Eu defendo a minha bandeira Salvas a Itari Defendo a minha bandeira Salvou a Itari E deixou a Elisângela Gomes Vamos ao próximo andar Porque tu sabes como é que é O fogo alastrou-se E no próximo andar Nós encontramos O prodígio E o O cadáfro O cadáfro Quem é que tu salvas? Salvaria o O cadáfro Salvarias o cadáfro Porquê? O cadáfro Eu salvaria o cadáfro É porque É mesmo o Mociol Grande amentor E pronto Já temos mesmo Mais relação Tem mais relação O prodígio dava para ir Nas costas Mas Já ia apesar Não podes levar os dois Mas eu levava o bom cadáfro Levavas o bom cadáfro Isso senhora Muito bem E será que temos no próximo andar? Temos mais? Será? Vamos ver Será que há mais um andar? Ok Ok Oami Lá temos Querem me trazer Querem me trazer problema com as Queens Elisabeth Ventura Posso não salvar ninguém O fogo estar a aumentar Apareceu lá mas o Igor Benza colocou gasolina Meu Deus Tinha de ser eu Tinha de ser eu Tinha de ser alguém Ou é outro Como sempre Ok Então tens aí Elisabeth Ventura E a Eva A gritar por socorro E tens do outro lado Eva Repdiva Exatamente Quem é que tu salvas? Epá Eu salvaria com certeza A Eva Repdiva Porque o Cage One está lá debaixo do prédio Tem que subir Passa a paz Que eu tenho Quer dizer Foi bem vivo É a responsabilidade do Cage salvar a mulher dele Exatamente É verdade E tu salvas a Eva Eu salvo a Eva Ele salva a mulher dele Opá Boa Já viste com medo É só usar a cabeça Já viste Boa Boa E temos mais Temos mais Esta é a rubrica Frente a Frente O nosso convidado O Amidongadas Agora temos aqui Dois manos Pertencem ao mesmo grupo E a mesma família Sim A Di Bochecha E Kelson Moss Irantes Quem é que tu salvas? Epá É muito difícil É muito difícil São dois grandes rappers Você está a ver já como é que o Adita está a olhar É O Adita é essa forma de olhar Olha Dois grandes manos velhos Grandes artistas Grandes pessoas Mas eu aí Mas não podes salvar o Eu aí salvaria O Adi Bochecha Por que o Adi? Simplesmente porque é o membro da TRX Music Com quem eu lido melhor Eu falo de todos os membros Se houvesse Por exemplo Uma situação O prédio está a pegar fogo Eu só pudesse levar um membro da TRX Eu levaria o Adi Bochecha Sem dúvida Coração limpo Boa pessoa Amigo Irmão Não é diferente do Kelson Mas Mas o Adi Tenho mais apreço pelo Adi Exato Muito bem Mas tens boa relação com o Kelson? Com o Kelson também Com os dois Saímos Ficamos em casa Não sei o que Muito bem Vamos à próxima Estás a gostar? Está a ser difícil Está a ser difícil E agora? Não sou difícil Ai meu Deus Quem salvarias? Conheces estas duas artistas? Conheço bem Quem são? É a Thelma Lee e a Liriane Ok Está em chama Todos os livros da Thelma Lee E li todos que o Bruce Lee leu Vai a Thelma Lee conosco Vai salvar a Thelma Lee Vai a Thelma Lee Vai a Thelma Lee Porque eu gosto Da Thelma Lee Também gosto da Liriane Mas eu sou mesmo um grande apreciador das músicas da Thelma Sempre fui Sempre fui Grande a cota Vai a Thelma Lee conosco Thelma Lee É Senhora Temos mais Qual é o próximo andar? Iiiiiiii 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 Meu Deus Este é peito Essa foi a mais Essa é a mais difícil até agora É a mais difícil? Uou 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 Esses são os Paulo Elson e Fadilson Meus niggas Meus niggas Quem salvarias neste andar? Neste frente a frente São dois grandes rappers Dois grandes nomes do mercado Mas Meu amigo Eu ia salvar o meu amigo É salvar o teu amigo No brada Quem é o teu amigo aí? Eu ia salvar o meu amigo Paulo Elson Paulo Elson? Não tem como Meu irmão Mister Aleluia Não tem como Paulo Elson ia comigo Mas também gosto muito do Fadilson É uma infelizmente Ia arder em chamas E levaria o Paulo Elson comigo Paulo Elson Se fosse o Paulo Elson Isto aqui está bom, hein? Isto é rubrica frente a frente E o petisco do dia é O Ami D'Omgadas O Ami O Picho Temos mais Temos mais Hã? Hã? E Cezane? E Cezane? E o John Barry E Altefrid Ou Fred Barry Conheces estes dois artistas? Conheço, conheço bem os dois artistas São muito talentosos também Lidas com os dois Ou pelo menos com um deles Eu já lidei com os dois Não frequentemente Mas conheçamos-nos bem Epá É complicado Não dá para deixar os dois arder? Queres deixar os dois arder? Está-te a ser mauzinho Porquê? Porquê? Diz lá Epá Eu não consigo estabelecer uma escolha entre os dois Mas tens de escolher Eu sei que é difícil o Ami Mas tenho de escolher apenas Mas entre os dois Eu escolhi a Skuki Johnny Berry Johnny Berry Johnny Berry Johnny Berry Porquê o Johnny? E o Johnny Berry Epá Independentemente de ser colega Eu já fui colega do Altefrid Na Clé Mas epá Nunca fomos tão próximos Como artistas Como pessoas Assim Nunca tivemos tanta coisa em comum Nunca trabalhamos juntos E com o Johnny Berry Já foi de frente E é isso mesmo Skuki Acabou Acabou Ami Acabou Obrigado Já podes respirar Doeu? Foi Foi duro Por acaso A mais dura Foi a do Paul Elson E o Fede Ilson E a do Cadáver com o Prodígio Ah é? Foram as mais difíceis A vida tem dessas A gente tem que tomar decisões difíceis Não é? Seis-te bem Seis-te bem Obrigado Bem Vás aproveitar este tempo por Angola Para fazer alguns shows Para fazer shows Por acaso hoje tenho No YouSpot Eu O Márcio O time dos Santiago E o Braulio ZP Estaremos hoje no YouSpot Estarei para a semana no Lubito E aí está a correr bem Ok Exatamente Obrigado por teres vindo Eu que agradeço Esta casa é tua Eu voltarei mais vezes Podes estender aqui o meu colchão É produto nosso Mais um artista Que fecha aqui no nosso programa O Amidongadas É verdade Vimos-lhe começar e hoje já Ganhou cor Ganhou estrutura Está em dia Está na Tuga a fazer sucesso com É o Picho Põe o chapéu Vais cantar mais uma para nós Bombas que venhem Bombas que venhem Vamos embora Vina Media